Caraca, mano, agora eu mitei muito, e tipo, não foi pouco não. O pai voltou, porque hoje, pessoal, eu tô profissa. Estamos aqui em mais um vai e volta no GTA, e esse daqui, pessoal, vai ser um vai e volta 100% impossível. Porque, gente, vai ser uma mega rampa descontrolada, exato. Vai ser a rampa descontrolada com pista de skate. Eu não sei por que eu peguei o Adder, pessoal. Por que eu fui pegar o Adder? Já comecei bem, já comecei super bem aqui nessa batalha. Ninguém pegou outro carro, a não ser o Adder. Ixi, ó, 15 pessoas. Um player acabou caindo, já. Começou bem, começou bem, começou bem. Meu Deus do céu, véi. Mano, eu fui a única pessoa que pegou o Adder. Ai, Maria doido. Tá. Mano do céu, olha só como que é essa rampinha. Cai no vão. Gente, eu quero ver vocês deixando muitos joinhas aqui nesse vídeo. Porque vai ser uma mega rampa muito difícil de passar. E hoje eu não tô com muita paciência. Ai, mano, mentira, véi. Brother do céu, já comecei ótimo. A gente pode vir rápido aqui e se jogar? Pode. Fiada, mãe, mano. Um minuto e não peguei o checkpoint ainda. Caramba, mano. Eu acho que a culpa desse Adder aqui não é possível. Meu, a gente pode se jogar. Depois vai tentar mandar as mitadas, as clipadas. Caramba. O maluco me bateu, velho. Meu Deus do céu, descontrolado mesmo. Tô de ponta cabeça. Ai. Ui. Ui. Não cai. Não cai. Boa. Controlou o fino do fino. Agora foi nice. Ah, moleque. Gente, é totalmente descontrolado. Tipo assim. Não tem, gente. Não é possível você controlar teu carro aqui nessa mega rampa. Olha isso. É tipo umas rampinhas infinitas com pistas de skate. Até ali em cima não carrega de tão gigante que é. Eu falei, pessoal, que vai ser impossível. Então, ó. Explode o joinha. Ui. Faz que eu bati no maluco ali. Desviei. Joga pro lado. Joga pro outro. Não. Não. Controla. O fino do fino. Controla. Hoje eu vou ensinar vocês, pessoal. Nossa, galera. Eu vou ensinar vocês como passar raiva no GTA. Não dá, velho. Não tem como você... Não tem como você ficar controlado. Não. Simplesmente se descontrola, papito. Tem 30 e poucos checkpoints. Tem 30 checkpoints. Ave Maria doido. Ó. Grabo. É o Brian. Agora o próximo carro. Qual carro que vai ser? Isso aqui tá me cheirando uma caminhonete. É, uma SUV. Menos mal. Tipo, é uma SUV essa daqui, né? Tô nervoso, velho. Boa! Encaixei na rampa. O negócio, galera, é tu encaixar na rampinha. Encaixando a rampinha. É só o doce. É só o mel da goiaba. Vai. Encaixando a rampinha, é só o doce. Aê, papito. Tô tudo... Tudo bem, tudo bem, mano. Vocês estão ligados que o último vai e volta que eu fiz, eu levei NC. Ó, a sala tá lotada ainda. A galera tá aqui sofrendo. A gente briga... Hoje, no último vai e volta que eu levei NC, eu briguei contra o pessoal, né? Bate, 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 né? Foi um cara a cara, né? Muito difícil. E hoje eu tô brigando contra a rampa, gente. Ó, mais um carrinho aqui. Top. Gode, 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 Gode. Mais um carrinho Gode. Nossa, bateu no maluco ali que foi bonito, hein? Não dá pra ir rápido. Tem que ir lentinho. Ah, vou ir rápido. Não. 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 Fia da mãe. Não. 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 Que pena. Ah, mano! Por um fio de cabelo. Nossa senhora, mano. Agora eu fiquei... Fiquei... Nossa. Não passava nem sinal de Wi-Fi, galera. Cê é louco. Vai. Vai lentinho, ó. Tô até freando aqui, pessoal. Porque se você acelerar... Freando já é difícil, ó. Você perde o controle. Imagina se você ia acelerando, pessoal. Ou sem acelerar também, mano. Ó. Chega no final. Tu já fica como, mano? Em choque. Calonzinho tá lá em segundo. Bearzinho tá em first, imitando. Só vamos, galera. Só vamos. Quantas rampas será que tem aqui? Alguém consegue contar? Quem acertar as rampas aqui... Vou mandar um pix. Quero só ver, hein. Quem vai acertar as rampinhas aí. Tem muita rampa. Caramba. Será que dá pra acertar uma galera no céu? Nu. Aqui, ó. Mentira, pessoal. Eu tô com a Hilux. Essa aqui é a Hilux. Nós estamos com a Hilux. Ai, caramba. Hilux. Hilux. Nossa senhora. Top. God de controlar ela. Foi o God. Essa caminheta aqui foi o Deus. Nossa, mano. Estouro, mano. Foi só... Só o ouro, pessoal. Vamos lá então, hein. Vamos lá subir aqui, ó. 15 checkpoints de 31, mano. A mega rampa descontrolada. Teve uma mega rampa que eu postei de pista de skate, assim, em umas plataformas. Eu acho que foi um dos primeiros vai e voltas que eu postei no canal. Que nu. Bombou. Eu acho que tá com mais de 5 milhões de views, galera. Esse vídeo aí de vai e volta. Ah, ó. A gente tá na plataforma verde. Eu acho que ainda tem a plataforma azul pra gente ir. A roxa e a outra. Eu acho que tem mais uns 3 carros ou mais do que 3 carros. Acho que é bem mais, né? Caraca, velho. Olha isso. Ai. Eu vou ir agora milhão, pessoal. Vou pegar meu Porsche e vou voar. Foi. Calma, bebê. Calma, 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 bebê. Dou uma fratadinha de pneu aqui, ó. Opa, bebê. Não vai me bater não, hein, campeão. Agora a gente vai a milhão, galera. Pleno. Pleno. Estamos pleno aqui no GTA. Ah, papito. Tá louco? Tá louco? Não vou passar com um carrinho desse aqui. Bala. Que é o nosso Porsche. Ah, moleque. Essa aqui foi bala, mano. Esquece. Vamos lá de novo. Eu acho que vai ter mais um carro bem louco pra gente pegar, galera. Você é louco. Ok? Agora estamos aqui com o nosso carro da polícia. Beleza. Uh, carro da polícia é difícil, mano. Pensa no carro que descontrola fácil. Não tô nem freando e nem acelerando. Tô só deixando o carro levar a gente. Ai, quebra, mano. Só botar meu primeirão agora, hein. O patrão. Nossa, mintei muito. Que isso? Subi até de nível. Manos, que acrobacias foram essas que eu fiz? Cê é louco, mano. Papel e caneta na mão que a gente tá dando aula aqui, ó. Já passei até o perzinho, pessoal. Tô em primeirão aqui, explodido e estourado no mapa. Nossa, essa daqui, pessoal. Essa daqui foi, ó. Profissa. Ah, ok. Agora a moto? Com a moto vocês já sabem, né? Ah. Deixa eu ver aqui, amilhão, com a moto, ó. O negócio é só colidir com... É só colidir com... Com o avião, né? Se a gente bater num avião. Ó, tô nessa cruz ali verde. Ok. Ok. Vai explodir no mapa. 24 checkpoints de 31. Vamos ver quais vão ser os próximos checkpoints. Vamos, 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 vamos. Ó, a gente tá no azul ali, pessoal. Tá na plataforma azul. Tem mais a roxa e a rosa. Ou seja, a gente vai pegar mais... Dois veículos pra daí terminar a corrida. Eu acho que é de boa com esse caminhão aqui. Ele é bem... Até que é estável. Nas plataformas, ó. Vamos. Dale. Foi brabo, hein? Aí, consegui passar a motinho. Até que me ajudou, hein, gente. Caramba, o maluco quis me matar, hein. Caraca, para de me matar, velho. Sou muito sujo. Caramba, mano. O aviãozão quis me atropelar, velho. Que sujeira. Ó, 27 de 31. Olha as rampas aqui, ó. Aparecendo. No céu. Um monte de rampa. Pista de skate. Beleza, ó. O Bearzinho tá um carro atrás de mim. Ele acabou de passar com a moto. Agora tem aquele caminhão pra ele pegar. Nossa, Rocket Volt aqui. Nossa, esquece. Esse daqui é o mito. Nossa, eu mitei tanto em vai e volta. Com Rocket Volt aqui uma vez. Vocês não têm ideia, clã. Ah, explodiu. Inclusive, viralizou muito em TikTok e tudo mais. Eu acabei caindo no meio de uma rampa dessas. E depois eu simplesmente voltei pra corrida ainda. Foi, tipo, muito massa. Tentei dar clipada, não deu. Caraca, mano. Agora eu mitei muito. E, tipo, não foi pouco, não. Mitei foi é muito. Aí, produção. Essa aqui foi a braba, hein. Que que é isso, mano? Que que é isso? Mano. Essa aqui foi brabíssima. Esquece. Olha, pra finalizar, já que é a linha de chegada, né? Ave Maria, doido. Espero que seja um carro bem top. Podia vir um batimóvel, mano. Mais um carro com foguete. Adder de novo. Vixe, Maria. Ave Maria, doido. O Adder foi o cão, velho. É que foi o carro que eu escolhi no começo, né? Caraca, velho. Vamos lá. Tudo bem. Porra, velho. Fia da mãe, brother. Boa, dali, 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 dali. Olha, ó. Carro da polícia. Falou. Valeu. Falou. Tchau pra vocês. Mitei. 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 Hahaha. Yes. Gente, no último vai e volta. Eu tinha levado a NC. E olha só as mitadas que rolaram aqui nesse episódio, mano. Ó. Vocês tem que deixar muitos joinhas aí, pessoal. Muitos joinhas. Muitos joinhas mesmo. Esquece. Vamos ver aonde que tá o segundo colocado. Ah, ele já tá com o super aqui, pessoal. O super que ele pegou na primeira vez. Legal. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Explode joinha aí. Todo dia, 11 da manhã e às 2 e meia da tarde tem vídeo novo. Fiquem ligados. Um abração do Mano Lipão. Até a próxima e fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.